Foram divulgadas recentemente novas fotografias que ilustram a extensão do dano causado pela separação física de partes da África. Cientistas dizem que a África está se dividindo em duas partes, o que eventualmente levará à formação de um novo oceano e ao surgimento de um novo continente. Embora o processo leve milhões de anos para ser concluído, isso irá separar a Somália atual e partes do Quênia, Etiópia e Tanzânia do resto do continente. Essa mudança radical na paisagem da Terra trará muitas consequências, tanto positivas quanto perturbadoras. E apenas o tempo dirá se os seres humanos estarão por aqui para testemunhar as grandes mudanças que isso causará. Hoje vamos falar sobre como o mundo será depois que isso acontecer. Antes disso, lembre-se de se inscrever e compartilhar o vídeo, porque isso nos ajuda muito a fazer o canal crescer. Agora, vamos começar a discutir o que pode acontecer nesse futuro distante. Para entendermos a surpreendente verdade sobre esse evento, precisamos primeiro compreender como e por que a África está se separando em duas partes. O processo responsável por essa divisão é chamado de RIFTE. Esse é um fenômeno em que uma única placa tectônica se divide em duas ou mais placas. Isso acontece quando as placas estão se afastando uma da outra em limites de placas divergentes. Com o tempo, essa separação pode levar à divisão física de partes da África. Esse fenômeno pode ser datado de pelo menos 138 milhões de anos atrás, quando a América do Sul e a África eram continentes diferentes. Se você observar a costa oeste da África e a costa leste da América do Sul, vai perceber que elas se encaixam como duas peças de um quebra-cabeça, destacando de forma impressionante como esses continentes já estiveram unidos. Nos últimos 30 milhões de anos, a placa arábica tem se afastado da África, um processo que resultou na criação do Mar Vermelho e do Golfo de Áden. A ruptura colossal do futuro está intimamente ligada ao sistema do RIFTE da África Oriental, uma fenda de 56 quilômetros de comprimento que surgiu no deserto da Etiópia em 2005. Essa é uma das maiores fissuras do mundo, estendendo-se por milhares de quilômetros por diversos países da África, incluindo Etiópia, Quênia, República Democrática do Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Zâmbia, Tanzânia, Malawi e Moçambique. Esse RIFTE dará origem ao Sexto Oceano do Mundo. Dados sísmicos mostram que a formação do RIFTE foi desencadeada por processos tectônicos similares aos que ocorrem no fundo do oceano. A fenda foi descoberta na fronteira de três placas tectônicas, a Núbia Africana, a Somaliana Africana e a Arábica, que já estão se separando há algum tempo. Estendendo-se por mais de 3 mil quilômetros, o Vale do RIFTE da África Oriental se estende desde o Golfo de Áden, no norte, até o Zimbábue, no sul. Ele divide a placa africana em duas partes, as placas Somaliana e Núbia. Embora o processo de RIFTE esteja ocorrendo há algum tempo, a possibilidade de separação ganhou destaque mundial pela primeira vez quando uma grande fenda no Vale do RIFTE queniano surgiu em 2018. De acordo com os cientistas, a grande divisão não ocorrerá em um futuro próximo, pois a placa arábica está se afastando da África a uma taxa de uma polegada por ano. Levará milhões de anos para que a África seja dividida em duas partes desiguais. O novo oceano levará pelo menos de 5 a 10 milhões de anos para se formar, o que poderia eventualmente proporcionar a alguns países sem litoral na África suas próprias costas. Agora, assumindo que milhões de anos no futuro, os Estados-nação ainda existirão da forma como existem atualmente. Aqui está o que esperamos que aconteça. Seis países sem litoral, nomeadamente Ruanda, Uganda, Burundi, República Democrática do Congo, Malawi e Zâmbia, se encontrariam inadvertidamente com uma costa. E o continente menor criado pelo Rift incluirá países como a Somália atual e partes do Quênia, Etiópia, Eritreia, Djibouti, Tanzânia e Moçambique. No entanto, segundo os geólogos, o continente menor resultante do Rift pode se afastar do restante do continente. Dependendo de como ocorrer a separação, existe a possibilidade de novas nações se formarem, nações antigas se unirem ou se separarem completamente. Geólogos prevêem que Madagascar se fragmentará em ilhas menores. É bem possível que o novo oceano, que possa surgir em mais 5 ou 10 milhões de anos, seja chamado de Oceano Africano, e o mundo terá um novo e oitavo continente. Uma nova costa bem em frente às suas portas custaria milhões de dólares aos países em evacuações, mas também traria enormes vantagens. Os países anteriormente sem litoral agora terão acesso ao mar, o que resultará na redução dos custos logísticos internacionais e na criação de indústrias de transporte marítimo e pesca que não existiam antes. Esses países construirão portos que os conectarão diretamente ao resto do mundo. Vale ressaltar que a República Democrática do Congo possui uma pequena faixa de litoral no Oceano Atlântico, que ainda está em uso. Congo, Uganda, Ruanda e Burundi têm dependido em grande parte do porto de Mombasa, no Oceano Índico, no Quênia, e do porto de Dar e Salam, na Tanzânia, para seu transporte marítimo. Com o acesso ao mar, também significa que os países poderão finalmente se conectar diretamente a cabos de internet submarinos, caso essa tecnologia não tenha sido ultrapassada até então. Sem dúvida, o surgimento de novas costas abrirá uma infinidade de oportunidades para o crescimento econômico. Haverá muito mais atividades marítimas e uma possível rota mais curta para outras partes do mundo. No entanto, existem várias questões a levantar sobre isso. Será que essa divisão é uma vantagem para a África? Ou isso vai permitir que estrangeiros tirem proveito e controlem as novas rotas e negócios marítimos? Se olharmos para o futuro distante, os dois continentes permanecerão conectados ou se separarão como a América do Norte e do Sul? Será que o comércio os manteria unidos como uma única entidade? E quais seriam as implicações de segurança? Além disso, a África é a região mais afetada em termos de deslocamento, com um número maior de países afetados do que qualquer outro continente ou região. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente sobre Deslocamento e Meio Ambiente, até 2015, mais de 15 milhões de pessoas estavam deslocadas internamente na África. À medida que as placas continuam a se separar no futuro, esse fenômeno resultará no deslocamento de comunidades, assentamentos e diversas flora e fauna. Essas mudanças impactarão seus habitats devido às alterações climáticas, resultando em degradação ambiental. Algumas espécies vegetais e animais se extinguirão, enquanto outras se tornarão ameaçadas devido às mudanças no habitat. Por fim, a urbanização rápida e o aumento dos assentamentos exercerão pressão sobre os recursos naturais, levando à escassez de água, energia e alimentos. Eventos dramáticos, como falhas repentinas em rodovias, podem dar à divisão continental uma sensação de urgência. No entanto, o rift é um processo muito lento, que na maioria das vezes ocorre sem que ninguém perceba, pois ocorre ao longo de milhões de anos. A separação do leste da África será apenas mais uma página neste gigantesco livro de histórias geológicas. Quem sabe se a humanidade estará por perto para testemunhar essas mudanças, mas isso não parece muito promissor. No entanto, discutir as possibilidades do futuro é importante, pois elas podem ocorrer mais cedo do que pensamos. O que você acha da África se dividir em duas? Deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí